Eu fui convidada para contar um pouco a minha história da igreja, da paróquia Santa Rita. Então vou contar um pouquinho da minha história. Tenho muito o que agradecer, minha querida Santa Rita de Cássia, pela minha saúde, da minha família. Então é muitas bênçãos derramadas. Uns três anos atrás eu tive muita dor nas minhas costas, doía a perna. Era muita dor, sabe? Aí eu ia lá no pronto-socorro, tomava aquelas injeções, voltava, daí uns dias a mesma coisa. Era a perna, que era muita dor forte. Aí fiz um exame com statuene de disco e bico de papagaio e doía demais. Aí eu pedia para a minha santinha, Santa Rita de Cássia, me ajuda a falar, porque eu quero trabalhar na igreja. Faz mais de 30 anos que eu trabalho, então eu pedia muito para ela que eu queria que tirasse a dor minha, não queria parar. Coisa que eu amo na minha vida, ficar envolvida na igreja. Então, eu nunca fiz a novena de Santa Rita mesmo, porque eu sempre estava envolvida na cantina do pastel. Eu turma convidava, vamos ajudar no pastel. Então eu ia, eu estava lá no pastel, começava a missa, eu ia lá, pedia, dobrava o joelho e pedia para a Santa Rita a minha saúde. Que ela, que eu pedia e agradecia naquele momento e voltava na cantina do pastel, que ela tinha muito serviço, né? Então, e mesmo lá eu falava assim, meu Deus, a gente rezava também, todo que trabalhava no pastel, né? Fazia nossas orações, entregando todo mundo. E lá foi muita amizade, muito trabalho, muita coisa linda que acontecia naquela cantina. Quanta amizade sabia que nós tivemos. Então, eu peço para ela, que ela continue nos abençoando, derramando a bença. E continue com a minha saúde. E graças a Deus, faz mais de ano, não tenho mais dor na perna, estou bem. Esse ano vai ser diferente, mas a nossa fé vai só aumentar mesmo. Se Deus quiser, cuide de mim e da minha família, minha Santa Rita de Cássia. Que derrame a bença sobre nós. Amém. Interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Amém. Amém.